A partir de hoje o Ministério da Justiça começa a apurar a responsabilidade de plataformas digitais na disseminação de ameaças de violência nas escolas brasileiras. O projeto define, por exemplo, que comitês estaduais sejam criados e que as Big Techs, que são as grandes empresas de tecnologia, repassem dados aos delegados de polícia que permitam a identificação dos usuários. O Malco, o que me assusta nisso tudo aqui é ter que, sei lá, uma normativa, uma lei, uma portaria, não sei como posso chamar isso, para obrigar a empresa a passar o nome de uma pessoa que está cometendo um crime. Para mim isso teria que ser natural. Deveria ser, mas a mesma notificação judicial dessas empresas é altamente complexa e dá um trabalho enorme para a justiça brasileira. Agora eu acho que ela está no caminho certo, né? A gente teve falado há um bom tempo aqui na rádio do bullying, da própria negligência dos pais e da importância dos pais estarem presentes no dia a dia dos filhos, da importância da escola, fazer o acompanhamento de cada um dos alunos, mas temos que falar também de dois contextos que eu acho que são muito importantes. A primeiro, a vulnerabilidade dos jovens a ideologias mais extremistas. Eu lembro de mim, Júlio, quando eu era criança, adolescente, né, jovem, eu me achava que eu era anarquista, ou seja, era contra o Estado, era contra o poder. E é claro que o anarquismo também é uma ideologia extremista. E agora outros grupos, né, tem grupos nazistas, outros grupos racistas, grupos xenóficos, etc., que estão perpetuando na internet. Então é fundamental que haja controle desses grupos para evitar que jovens mais vulneráveis caiam na tentação de participar disso. E quando participarem, é fundamental que esses grupos antecipem, que antecipem a justiça para que ela possa agir antes do fato acontecer. Porque como nós vemos, depois que o fato acontece, o trauma é enorme. Não só para aqueles que vivem aquele trauma enorme, mas também toda a sociedade que vê um espetáculo de horror no cometimento desses crimes que têm acontecido no Brasil ultimamente. Ô Rita, as big techs se defendem dizendo que estão sendo cerceadas aí na liberdade de expressão. Como é que você vê isso, hein? Olha, Júlio, é uma questão muito delicada exatamente pela liberdade de expressão. Mas é claro que o que está acontecendo é que a tecnologia, a informação em tempo real, ela mudou o comportamento das pessoas. Porque hoje, você, com o seu celular na mão, você está ligado no mundo inteiro em tempo real. Então, a disseminação da informação, a organização de grupos, ela também ocorre em tempo real. Então, por isso, eu acho que tem que haver um tratamento diferenciado, sim. Eu acho que deveria ser criada uma Secretaria Nacional de Inteligência Digital para o combate ao crime com órgãos regionais ou estaduais com o apoio das Secretarias Estaduais de Segurança. Porque a forma de disseminar o crime mudou. Então, a forma de atacá-lo também tem que mudar. Então, é tecnologia atacando tecnologia através de uma rede de inteligência. E eu acho que isso é papel do Estado, sim, tem que ser feito, porque a realidade está aí. O crime está saindo na frente. Então, a gente tem que correr atrás e superá-lo em inteligência na forma de combatê-lo. Ricardo Kertzmann. O Estado, então, versus as big techs, né? Os big techs para todo mundo ficar na mesma página. Sei lá, Facebook, Google, YouTube, Instagram. Essas grandes empresas de tecnologia. Twitter, agora do Elon Musk, enfim. Tem uma briga pesada aí. Sim, Júnior. E essas empresas, elas se travestem de plataformas, de redes sociais. Mas, na verdade, são veículos de comunicação. A gente tem rádio, a gente tem televisão que são veículos de comunicação que estão sujeitos a leis e regras duríssimas. Essas big techs, essas empresas têm que estar sujeitas também a essas mesmas regras. Não é possível. Eu, se chegar aqui na Itatiaia e falar alguma barbaridade, a Itatiaia pode ser punida por isso. No limite, os responsáveis pela Itatiaia podem ser processados até criminalmente por isso. Por que que não pode acontecer o mesmo com essas grandes empresas? Em nome de uma liberdade de expressão? Liberdade de expressão é uma coisa. Liberdade para cometer crime é outra. Ninguém pode chegar numa rede social, chegar num canal de YouTube, por exemplo, e incentivar crimes, que é o que vem acontecendo há muito tempo. E o que ocorreu com relação a essa escola, não sei se os nossos ouvintes acompanharam, havia propaganda incentivando esse tipo de massacre que ocorreu, esse tipo de violência nas escolas. Havia uma determinação para que uma rede social retirasse o conteúdo do ar e a rede falou assim, não, não vou retirar não. Como que não vai, Júnior? Imagina ficar parado na frente de uma porta de uma escola, chamando as pessoas para invadir essa escola. É claro que tem que retirar e eles têm que ser punidos com o máximo rigor da lei, porque a lei, ela não existe uma lei física e uma lei no mundo virtual. A lei tem que servir para os dois lados. Eles não podem se esconder atrás dessa suposta defesa de liberdade de expressão para permitir que, como muito bem falou o Malco, um monte de malucos, de crimes, de criminosos, de gente que se organiza em torno de pautas agressivas, poderem fazer propaganda à vontade, fazer apologia à vontade de barbaridades que eles acabam cometendo todos os dias. Eu estava lendo uma coluna outro dia, se não me falha a memória, do Reinaldo Azevedo no UOL, ele estava contando que as, nossa, da imprensa, né? Quando aconteceu esse caso, você está falando que as Big Tags não estavam tirando aquele vídeo, a imprensa manda para essas empresas um pedido de notas, o que vocês dizem sobre esse assunto, né? A gente quer ouvir sempre o outro lado. Sabe qual foi a resposta com a nota que veio? Um emoji, desenhozinho de cocô. Desculpa, Júnior, isso foi o genial maluco, porque eu sempre qualifico ele assim, o genial maluco do Elon Musk. Ele é que determinou que o Twitter fizesse isso. Eu já repeti isso aqui, 300 vezes. Um dos grandes livros que eu li na minha vida foi As Consequências Humanas da Globalização, do polonês Zygmunt Bauman, que morreu tem uns 3 anos. E ele falou o seguinte, o presidente da república, seja ele o Biden, o Trump, o Lula ou o Bolsonaro, é xerife, toma conta. Quem manda no mundo é o grande capital. Quem manda no mundo são os grandes conglomerados. É, tá aí, ó. Eu poderia apenas assinar embaixo do que disse o Ketsman. Quem comete crime tem que ser punido e dane-se. Agora, fosse eu presidente da república, ah, eu iria a cor de aia. Eu, sei lá, eu tirava a roupa da Times Square em Nova Iorque, mas essas ditas plataformas não iam fazer o que querem. Não é assim. E o que está atazanando o mundo é exatamente isso. É a irresponsabilidade dos caras que estão indo para a rede, falando, vou botar fogo. Agora tem uma história que dia 20 o bicho vai pegar, dia 20 o bicho vai pegar. Prender, gente. Se eu fosse presidente da república, eu não deixava ficar no país quem não respeitasse as crianças e quem não impedisse a morte de crianças. Da mesma forma que se eu fosse governador, a menos que eles me caçassem, me pitimassem, nenhuma empresa de telefonia celular ia funcionar em Minas se não impedisse o funcionamento do celular dentro do presidente, olha. Ó, o Eduardo Bolsonaro está em Belo Horizonte hoje e vai chegar aí, ele vai lançar o livro que ele escreveu sobre o pai. Jair Bolsonaro, um fenômeno ignorado. E ele vai lá na Bandeirantes hoje, meio dia, conversar comigo. Sabe o que eu vou falar com ele? Ou vou pedir... Ô, Eduardo, você vai esquecer, o seu PL vai esquecer as questões partidárias e vai se juntar ao ministro Lula, ministro da Justiça, para fazer uma força de congresso supremo e executivo, para peitar esses caras, hein? Que isso, gente? Que isso? Você tem a de ninguém? Ô, Edu, você falou do grande capital, um dos argumentos de defesa dessas big techs é que eles não são responsáveis pela produção do conteúdo. É, mas é interessante, eles são responsáveis pela disseminação desse conteúdo. Todo mundo aqui já teve experiência, você pesquisa, sei lá, pneu, é para poder ver o preço do pneu, você fica recebendo propaganda de pneu e ouvindo o assunto, recebendo vídeo de pneu o dia inteiro, porque tem os tais algoritmos que hoje são ali presentes. Então, esses algoritmos fazem essas big techs ganharem dinheiro. Então, se eles ganham dinheiro com a disseminação do conteúdo de terceiros, eles têm que cuidar também e se responsabilizar por essa mesma disseminação desse mesmo conteúdo de terceiros. E aí E aí E aí Tchau, tchau.